Um recado muito importante para você morador aqui do bairro Setor 10, dos bairros adjacentes também, porque aqui na UBS do Setor 10 vai acontecer a ação do Dia das Mães. Quem vai passar mais detalhes, que está aqui do meu lado, é a Simone Janaína, que é a diretora aqui da UBS do Setor 10. Um dia especial voltado aí para os Meios das Mães, onde várias coisas vão acontecer num horário diferenciado. Sim, vai acontecer no dia 10, das 18h a 21h, a gente vai ter coleta de preventivo, teste rápido, vacina, a gente vai atualizar os cartões de vacina e a nossa meta é bater uma meta da idade, da faixa etária de 25 a 64 anos de preventivos, porque é muito importante a mulher se cuidar, não que as de 16, 17, não tem o que fazer, tem o que fazer também. Mas o interessante é que as mulheres têm que se cuidar para evitar o câncer do colo do útero e vários outros tipos de doença que precisa ser evitado. Então a gente faz o convite para toda a população do Setor 10, todas as mulheres que venham fazer o teste rápido, venham fazer o preventivo, para que possam descobrir a tempo, para que possam fazer o tratamento, se tiver algo, para que a gente possa estar ajudando. E é por isso que a gente abriu esse horário das 6h às 21h, porque às vezes as mulheres estão trabalhando. E esse horário é um horário bom, que elas já chegaram em casa e que possam vir fazer, fazer a coleta tanto do preventivo como do teste rápido e fazer a atualização do cartão de vacina. Além disso, vai ter uma palestra sobre a saúde da mulher, não é? Sim, a gente já está conversando com a enfermeira Rose, a gente conseguiu uma pessoa bem bacana para poder fazer uma palestra explicando tudo sobre o tipo de doenças, como deve ser higienizado, como deve ser feito. E aí, essa palestra vai ser muito importante para as mulheres, que tem algumas mulheres que ainda não têm algum conhecimento de alguma parte do seu corpo, ou quando o corpo está gritando, pedindo socorro, e às vezes a mulher acha que é só uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e quando vê, já vai descobrir, já é tarde. E o Setor 10, hoje, ele tem a sua UBS, que atende aqui o bairro, atende também a Zona Sul, apesar do Zona Sul, hoje, também ter a sua UBS, mas as pessoas que moram mais próximas aqui da UBS, do Setor 10, acabam vindo para cá. Então, esse atendimento é especial para as mulheres, e as mulheres podem se fazer presente nesse dia, não é? Sim, pode sim. Tanto do Zona Sul, lá tem a UBS, vai ter o dia especial lá também das mulheres, mas se acaso as mulheres quiserem adiantar e quiserem vir, podem vir. A gente também atende o Setor Raio de Luz, que é o nosso bairro, que a gente atende dois bairros aqui, que é o Setor 10 e o Raio de Luz. E o pessoal do Raio de Luz, cimenta todas as convidadas, as mulheres do Raio de Luz, Setor Raio de Luz, que vem estar presente, fazendo esses exames, o quanto é importante para a mulher. E um horário diferenciado para facilitar ainda, principalmente, aquela pessoa que trabalha, né? Exatamente, que é das 18h às 21h, as mulheres que trabalham estão convidadas, por isso que a gente abriu esse horário exatamente para isso, para não ter aquela desculpinha, ah, não fui porque estou trabalhando, né? Porque geralmente eles falam isso, tá? Tá certo. Simone, então, para finalizar, convido a população de Ariquemes, os moradores aqui do Setor 10, para poder fazer presente nesse dia, com atendimento diferenciado, atendimento especial, comemorando aí o mês de maio, o mês das mulheres. Sim. A gente está, o Setor 10, a UB, Setor 10, a Prefeitura, a Senzal, a Secretaria de Saúde de Ariquemes, está convidando todas as mulheres, na faixa etária de 25 a 69, pode vir as de antes de 25, não tem problema nenhum, mas a nossa faixa etária maior são essas, as que estiver trabalhando, a gente já, como já disse, já abrimos um horário específico para isso, então a comunidade de Raio de Luz, Setor 10, que se faça um presente aqui na nossa ação, para que possam estar fazendo esses exames e atualizando o seu cartão de vacina, e ouvindo a palestra, que vai ser uma benção e vai ter um aprendizado excelente para a população, para a mulher, para a higiene, enfim. Qual que é o dia que vai acontecer? Dia 10, amanhã, quarta-feira, das 18h às 21h.